Você me pede na cara Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Dessa dor Que me invade Marro esse amor Me marca O ciúme O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Aquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outros Seixas vivendo Nem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve O horror entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Pago Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar É só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Veias que ainda Te posso ajudar Talvez com outros Seixas vivendo Nem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve Amor entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Pago Deus Seja feliz Com o seu amado Fez aqui Fez aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Pois se tiveres Algum fracasso Veias que ainda Te posso ajudar Que gostou Que gostou da banda A banda Vamos lá Paga as minhas A banda Noite de amor Procurei remédio Uma vida noturna Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai se agonizando o farão da autora Os integrantes da vida do todo se foram dormir E a dama da flor estava comigo, a nem foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Tem uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Cantei essa música cento e cinquenta de um peço da minha vida É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite vai se agonizando o farão da aurora Os integrantes da vida do todo se foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembrar sequer Muito vagamente me lembro que estou Tem uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Não sei de onde iria, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei o que eu sou Sou preso no pano, com grandes e anos Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, e assim não com x Meu Deus, não fiz nada, que pode ser Eu sou o que eu fiz, ninguém eu matei Eles pensam que estou vigi, mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo, que minha mente estava grande Hoje é o dia do meu julgamento, estou com ele e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta, certamente eu serei condenado Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho, nós amamos vocês, nós amamos todo mundo É o Brasil nosso respeito, vai lá Eles pensam que estou vigindo, mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento, estou com ele e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta, certamente eu serei condenado Obrigado, que Deus abençoe nosso país, que abençoe o mundo, que abençoe todo mundo aqui Que abençoe esse povo maravilhoso do nosso país Eles pensam que estou vigindo, mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento, estou com ele e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta, certamente eu serei condenado Alô, Simone e Simala Alô, Maia de Maraíza, Fernando e Sorocaba César Maroni, Fabiola e Maroni Bruno e Maroni, Maroni Você é o cara dessa dupla aí Você que é o cara aí Mas foi um erro, foi um erro, foi um erro de amar, foi um erro de amar, mas eu erro nada sem vez, eu erro duzentas vezes, se acaso precisar. Por você não me arrependo, as loucuras que eu fiz, por você estou soltando, vai chamar de paz, o amor é um lenço aberto, muito perto de um ser, esperando alguém cair, iludir-se e perem, seu amor é desse jeito. O amor é um lenço aberto, muito perto de um ser, esperando alguém cair, iludir-se e perem, seu amor é do bom viver, eu vou te esquecer como nunca mais. Alô companheiro Bruno, Alô Pedro BH, Supermercados Biala, Alô Noronho, Bobal, te amo. Por você não me arrependo, as loucuras que eu já fiz, por você não me arrependo. Estou sofrendo, mas te amar me faz feliz. O amor é um lenço aberto, muito perto de um ser, esperando alguém cair, iludir-se e perem, seu amor é desse jeito. O amor é um lenço aberto, muito perto de um ser, esperando alguém cair, iludir-se e perem, seu amor é um lenço aberto, muito perto de um ser, esperando alguém cair. Nunca mais 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 características Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Fui rito de amor, e hoje eu tô tão só Eu tive um amor, amor tão bonito Pra aqueles que matam, com sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece, tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rito de amor, e hoje eu tô tão só Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rito de amor, e hoje eu tô tão só Eu tive um amor Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você dedicou Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Eu vivo a implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa Mas o tempo passa Ei, de te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai crer Você não pensou Você não pensou O mal que me fez Só espero um dia Eu vou ficar Chegando as torres Chegando as torres Chegando as torres Chegando as torres Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por ter Mas juro por ter Não desce e vai ver Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Vai Vai Alô Alô Tres Não sei se devo Não sei se posso Fazer um filho com você E você que é nosso Alô, Lourenço e Lorival Valeu Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Se é a sua vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Eu vou querer voltar Mas juro por ter Não desceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Como eu chorei A noite vem lindo Estrelas brilhando em ar Estrelas brilhando em ar Eu te vejo sorrindo Eu te vejo sorrindo E eu sou a sua voz Me perguntando se eu te gosto assim Digo que sim, todo além, só pra mim No meio da festa, tentam flertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Ah, nesse um sonho, eu vejo em seu olhar Tanta paixão, eu tenho medo de acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Mais uma noite Quem que a gente foi feliz Muito feliz, obrigado Brasil Obrigado a vocês Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Que o amor já fez Eduardo 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 Vamos lá. Olha, tudo é lindo. Um beijo. Não é fácil ficar sem você, minha menina, acordar toda noite. Você não está de manhã quando o sol aparece, através da contínua. É difícil conter o desejo de te encontrar. E nos tantos vazios da casa, eu procuro os teus olhos. Eles devem estar por aí, numa rua qualquer. Então sai de mim, sem medo. Eu se procuro, com o meu pensamento enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Voltar de novo, e te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor com as suas mãos? A gente vê. Foi numa trança, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom. E é por isso, que nem dormindo eu consigo te esquecer. E nos tantos vazios da casa, eu procuro os teus olhos. Eles devem estar por aí, numa rua qualquer. Então sai de mim, sem medo. Eu te procuro, com o meu pensamento enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Você deve. Vontade louca de ir e te amar, só mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso, como a gente vê. Foi uma casa, foi só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo despecer Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo despecer Música Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Música Música Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Música Ainda me lembro quanto tempo faz Música O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Talvez eu seja o seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Música Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Música Saudade Quero arrancar essa página Música Da minha vida Música Da minha vida Música 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 Pensava em você E via você Amava você Era só você E eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa moda que cê tá ouvindo Pensava em você Pensava em você Vivia você Amava você Era só você Era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou O sonho acabou Você me deixou, não sabe o que eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sua ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Era feliz Você era feliz e não E não sabia Tô na saudade que cê tá ouvindo 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 É o pedacinho da minha vida O rádio está correndo essas melodias E a ti eu cresço de coração Se eu estiver distante, não importarás Aquele doze momento, mena saudade e muita solidão O pedaço de minha vida, ação do meu padecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos, jamais me esquecer Porque minha voz nasce novinha O rádio está correndo essa melodia E a ti eu cresço de coração Se eu estiver distante, não importarás Aquele doze momento, mena saudade e muita solidão O pedaço de minha vida, ação do meu padecer Serei sempre teu amor, querida Se um dia nos separarmos, jamais me esquecer Porque minha voz nasce novinha Vou lidar inteiro pra esta mulher Vou lidar na vida, se ela quiser Quero ser prazer e glória Quero ser o branco e o dinheiro Quero ser o tipo da sua ilusão Eu ser carinho e eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, vou ter, vou não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás uma mulher querida A morte e amiga deste meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar este amor Se a felicidade afeta os momentos Quero ser momentos de felicidade Se a felicidade afeta os momentos de felicidade Se a casa só tiver nos separar Vão ficar as marcas do amor estúpidas E morrerá por mim Doerá por mim o resto da vida Doerá por mim o resto da vida Doerá por mim o resto da vida Não quero, não devo, não posso ficar Sem ela sei que vou sofrer Serás uma mulher querida Amor e amiga deste meu viver É vocês outra Minha galera chegou Seu amor me bebou E eu te amei Quantas flores colhido Já vindo os meus sonhos Tudo eu te dei Flores, folhas e furos Caindo esse amor consumido Eu me entreguei Foi loucura, paixão Foi amor, sedução O que foi não ser Te amei demais Você me deu E eu chorei Chorei Te amei demais Você sorriu E eu chorei Você morrer Você morrer Que amei demais Você me deu O que eu chorei 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 Você me deu Te amei demais, você só viu o que é o chore Te amei demais, você nem viu o que é o chore Te amei demais, você só viu o que é o chore Amém. 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 Aleluia. 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 Amém, Jesus. Amém. Que Jesus abençoe nosso país Que abençoe o mundo inteiro Mais um ano vamos Estão achando os anos Oh, Jesus aprende nada a temer Com esperança de um mundo melhor Sem voz, sem quebra, sem dor Jesus é pra mim, eu quero e vou dar Que é homem nosso, eu amo Aleluia 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 Que Deus nos abençoe